Cada grama de atenção gera uma tonelada de prazer. Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre AdWords e hoje eu quero compartilhar com você um insight que eu tive lendo um livro que se chama O Poder de Encantar os Clientes, da Disney. Eu não sei se é esse o nome do livro, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse é o título. E lendo esse livro, eu li uma frase que me marcou demais e que eu levo ela comigo desde o dia que eu li essa frase. E a frase é, a cada grama de atenção gera uma tonelada de prazer. Bom, eu vou contar uma história de como eu fui na Disney e como eu aprendi com a Disney o jeito de lidar com os meus clientes e fazer com que eles tenham uma experiência extraordinária com os meus produtos, com o meu suporte, enfim. Era em 2012, eu sempre tive o sonho de conhecer a Disney e tal, e eu falava isso para o meu irmão, para o meu pai. E no fim a gente resolveu ir para a Disney em 2012, final de 2012, foi pela primeira vez eu pensei na Disney. Só que a Disney, para todo mundo comentar e falar, nossa, ela é incrível, é um sonho e tal, você cria o quê? Uma expectativa muito acima, você cria uma expectativa que vai nas alturas. E aí, eu sempre pensei, pô, tudo bem, eu tenho uma expectativa de transformação, de entrar em um outro mundo, mas será que a Disney vai conseguir me surpreender? Porque a minha expectativa está realmente alta. O que faz com que a pessoa não se surpreenda ou seja satisfeita do seu serviço é porque talvez a expectativa era muito maior e aí você não conseguiu chegar na expectativa. Ou a expectativa é menor e você ultrapassa, então tudo tem a ver com a expectativa. E a minha expectativa da Disney era muito alta, era realmente assim, cara, vou realizar um sonho. E chegando na Disney, eu, por incrível que pareça, eu imaginava que não, mas eu fui surpreendido. Surpreendido com o lugar, com a atenção, com o sorriso de cada um que trabalha na Disney, até das pessoas que estão na Disney. Se você não foi indo na Disney, eu recomendo, mesmo que você não goste de parque, enfim, mas para entender um pouco da visão do trabalho, para entender como eles tratam as pessoas, é realmente incrível. E quando eu pisei na Disney, eu tive uma sensação assim de estar realmente em outro mundo. E aí eu realmente procurei esse livro, comprar esse livro, para eu estudar, para ver qual é o jeito Disney de atender o cliente, de conseguir essa atenção. E aí ele veio com essa frase matadora que é, a cada grama de atenção, cada grama de atenção em cada detalhe, tá? A Disney, eles se preocupam em cada detalhe, até os lixos, eles têm detalhes em tudo, assim, que realmente é incrível. Então, a cada detalhe gera uma tonelada de prazer. O que diferencia você, o seu negócio, o seu produto, de qualquer outro produto, é realmente os detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Uma simples ligação sua de um cliente, uma simples carta enviada pelo correio, um simples, talvez uma, um simples presentinho, quando você envia o produto por correio, ele já faz uma grande diferença. E talvez essa carta, enfim, não pode custar nada para você. Pode ser uma carta que você escreva rapidamente, pode ser uma ligação que torna 30 segundos, enfim. Mas para o cliente é algo extraordinário. Então eu levo isso para os meus negócios, porque eu quero que todas as pessoas que compram os meus produtos tenham realmente, que sejam superadas as expectativas. E é por isso que eu me preocupo. E até recentemente, quando eu vendi o curso do Conversão Extrema, que entrou muita gente, eu recebi um e-mail de uma pessoa, e aí eu resolvi ligar para essa pessoa. E essa pessoa falou, Thiago, eu nunca acreditei que você ia me ligar, porque eu vi que tem vários alunos, tem vários clientes, seu tempo é muito corrido, e quando você me ligou, eu realmente não acreditei. Eu acho que só o fato de você ter me ligado, você já me surpreendeu. E eu falei, sim, esse é o jeito que eu estou querendo levar os meus negócios, é o jeito que eu levo os meus negócios, realmente atenção em cada detalhe. E esse é o jeito Disney que talvez você pode aplicar no seu negócio. Porque lembrando, se você deixar esse vendedor muito satisfeito, esse cliente muito satisfeito, superar a expectativa dele, e fazer com que ele tenha ótimos resultados, e você realmente dê atenção a cada detalhe, desde que ele entre na sua empresa, compra o seu produto, até quando você entrega, enfim, o pós-venda, você vai conseguir, além de um cliente super satisfeito, um vendedor, porque ele vai recomendar o seu serviço para outras pessoas. Bom, então essa foi mais uma dica aqui, que eu resolvi compartilhar com você, e talvez ajude aí na sua visão, nos seus negócios. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo, que toda semana eu estou colocando vídeo e compartilhando algumas dicas realmente que fazem diferença na minha vida e nos meus negócios. Tá bom? Então, muito obrigado. A gente se fala, a gente se encontra por aí. Um forte abraço e tchau, tchau.